Olá, tudo bem? Aqui é a Andresa e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com a ferramenta da ressonância harmônica. Na verdade, eu quero compartilhar aqui contigo quais foram os pedidos que eu fiz na ressonância harmônica e quais os resultados que eu venho obtendo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, ative a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos e agora eu vou comentar aqui o que eu pedi na ressonância, quais os resultados, catarse, o que tem acontecido nesse processo aí comigo. Então, eu estou na oitava onda, estou fechando dois anos agora em outubro de ressonância harmônica e a primeira coisa que eu pedi na minha primeira onda aí da ressonância foi a limpeza de todos os traumas, bloqueios emocionais e clareza mental. A ferramenta já faz isso, mas eu, mesmo sendo coach, já trabalhando na área de desenvolvimento pessoal aí há quase seis anos, eu sabia que, mesmo sempre me trabalhando, me conhecendo, buscando aí superar os meus limites, enfim, e no inconsciente eu sabia que eu precisava de algo a mais. Então, foi algo que eu quis assim, que não, eu quero essa limpeza dos bloqueios para que eu possa realmente, nada mais possa me segurar. Então, isso no início, para mim, essa limpeza aí, eu tive muita catarse. Eu tinha, assim, momentos, eu me lembro, assim, vou recordando, né, eu tinha momentos que eu sentia muita dor no peito, um aperto muito grande e eu sabia que aquilo era devido à ferramenta. E fica aqui uma dica, tá? Se você não sabe o que é ressonância harmônica, eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo, né, do caminho das palestras do professor Hélio Couto e não faça ressonância sem a gente saber, conhecer bem, entender o que é essa ferramenta, porque é uma ferramenta para iluminação espiritual. Então, é uma onda, tá, que você recebe, que potencializa tudo que você está sentindo. Tudo, exatamente tudo. Então, se você tem um bloqueio, um medo lá no teu inconsciente e que você não vem se trabalhando, você não está nesse caminho de autoconhecimento, iluminação espiritual, a onda vai paralisar tudo na tua vida. Então, ela vai potencializar aquilo que tu sente. Tu sente medo, até tu permitir que o teu ego permita, tu vai, com certeza, paralisar. Tu vai sentir mais medo ainda. Então, é muito importante conhecer, estudar, ir lá. O professor Hélio Couto, ele disponibiliza palestras gratuitas, o caminho das palestras, está tudo lá para estudar. E são palestras grandes, às vezes tem que repetir muitas e muitas e muitas vezes, até realmente cair a ficha e entender. No meu caso, o que eu fiz? Quando eu conheci a ressonância harmônica, foi um rapaz que trabalhou comigo e ele falou na época e eu não estava presente ainda para a iluminação espiritual. Então, eu não entendi direito, mas eu tentei assistir às aulas do professor e confesso que na hora que chegou para mim, aquilo me chocou, porque ele começou a falar de várias consciências, várias dimensões, várias, infinitas possibilidades e realidades. E, na época, eu, a religião me bloqueou. Pelo fato de eu ter uma religião, na época, chocou. Quando ele começou a falar de muitas possibilidades e realidades, aquilo bateu muito forte em mim. Eu disse, ah, isso aí eu não quero, eu não quero saber de outras realidades, de vida após a morte, enfim. Eu não é... Até o professor, ele não fala isso de vidas após a morte, mas ele fala de outras dimensões. Hoje eu não entendo isso, mas na época bateu direto. Aí no meu paradigma, e eu parei por ali, não consegui estudar. Então, professor. Mas depois eu tenho um outro vídeo falando aqui da ressonância e eu conto como é que eu cheguei, então, novamente até a ressonância, porque era realmente para que eu trilhasse esse caminho. Então, com certeza, eu ia voltar a assistir as aulas. Talvez não naquele momento, né? Não estava preparada naquele momento, mas chegou o momento, então, que eu senti a necessidade. Então, comecei de novo a estudar. Depois de um ano, eu comecei a estudar as aulas lá do caminho das palestras. E aí, então, pedi a minha primeira onda e fiz esses pedidos iniciais. E aí, já na segunda onda, eu pedi o arquétipo da alegria, eu pedi o arquétipo do dinheiro, eu pedi o arquétipo do terapeuta perfeito, da mãe perfeita, eu pedi o arquétipo também do coach. E eu fui pedindo esses arquétipos da numeróloga, né? Do numerólogo, do astrólogo, porque são dois assuntos que eu curto, que eu gosto, que eu estudo. Inclusive, eu tenho um outro canal, Alquimia do Ser, que fala justamente sobre numerologia e astrologia. Quem me conhece sabe que eu gosto dessas duas ferramentas para dar um mapa, para direcionar a nossa vida. Então, eu pedi também o arquétipo. E uma coisa assim que, aí fechando quase dois anos, que fez muito sentido e que tem mudado a minha vida assim completamente e que eu pedi na ressonância foi consciências, né? Algumas consciências. E a consciência que eu pedi, que está muito presente comigo, é a consciência do Osho. E eu percebo que ela está muito presente, porque eu sempre gostei de meditar. Mas hoje eu percebo que a meditação é algo muito forte na minha vida. Ela está, é o que me tranquiliza, é o que me faz vir para o momento presente. E uma coisa que quem estuda, quem assiste as palestras e lê os livros do Osho, percebe que ele fala muito da conexão com o universo e principalmente a questão de sair da mente, não se identificar com a mente, porque a mente, ela mente. E isso está muito claro para mim. E foi essa consciência que eu pedi. Então, eu sinto ela muito presente. Quando eu percebo que eu vou me identificar com a minha mente, eu consigo sair daquele estado ali, daquela situação de identificação com a mente. E outra coisa que eu pedi foi os livros do Jung, e principalmente os livros do Amitya Goswami, que é um cientista quântico, para que eu pudesse ter clareza para essa questão da mecânica quântica, da física quântica, já que eu estava entrando nesse universo, para entender como é que funciona a nossa realidade, como nós somos capazes de cocriar a realidade. Então, esses pedidos, quando a gente tira o ego da frente, essa onda, ela entra muito mais rápido, fazendo a limpeza e te conectando com toda essa informação. porque o ego, o nosso próprio ego, é que impede que a gente tenha acesso a essa informação, porque a gente fica preso ali. No meu caso, logo no início, eu estava presa, eu estava com medo, eu estava me fechando, eu estava me bloqueando. Então, eu entendi que eu estava criando uma realidade, potencializada, através da onda, a qual eu não queria, porque eu estava no estado de negação. Então, quando eu me dei por conta que eu estava reclamando, mesmo que eu não reclamasse para as pessoas ao meu redor, eu tinha uma reclamação interna, uma vitimização interna. Então, eu estava trazendo mais situações para a minha vida, alimentando aquele sentimento que eu estava sentindo, porque é isso que a onda faz, ela potencializa. Só que a onda também, quando você entende como funciona, quando ela entra e você permite que ela entre, que você entre em fusão com o todo, você cria e manifesta coisas maravilhosas na sua vida, você pensa, as coisas vêm, tudo funciona em perfeita harmonia. E só para isso, a gente tem que vibrar na onda do todo, entrar em ressonância, o nome da ferramenta eu já disse isso, entrar em ressonância com a onda do todo. E como é que entra em ressonância? Vibrando no amor. O todo é amor, é puro amor. Por isso que um dos meus pedidos foi o arquétipo da alegria, porque eu tinha uma dificuldade em sentir a alegria. Eu sabia que existia uma insatisfação interna dentro de mim, então eu pedi já o arquétipo da alegria para vibrar nessa alegria do todo, nessa energia do todo, e principalmente sentir o amor em tudo, por tudo. E até aconteceu uma situação comigo esses dias que eu senti muito forte a presença, mais uma vez, da ressonância harmônica, que foi uma caminhada que eu fiz, e ao meio, assim, eu estava no meio da natureza, e foi muito forte a sensação de pertencer ao universo, de estar conectada ao universo, à abundância do universo, sentir o amor pelos animais, pela natureza, pelas pessoas, por tudo. Por tudo aquilo que eu estava vivendo ali, que eu estava caminhando, eu estava me sentindo conectada a tudo, com o sentimento de pertencimento. E isso é realmente a fusão, né? Esse sentimento que a gente tem que sentir, porque nós somos parte desse todo, né? O todo está em nós, e nós somos o todo. Só que o ego é que impede. Então, esse foi um grande ganho, essa sensação, esse sentimento, né? Essa expansão de consciência. Isso foi um ganho bem bacana. Eu também pedi livros, né? Leitura dinâmica, eu gosto muito de ler, então, eu pedi leitura dinâmica, clareza mental, memória, né? Ter a facilidade de gravar aquilo que eu leio, que eu aprendo. Então, também pedi isso. E o maior desafio, então, nesse processo, no meu ponto de vista, são as catarses. E tem pessoas que, quando elas têm as catarses, elas param. Elas param porque elas têm medo de sentir aquela dor, têm medo que a vida não vai acontecer. E esse medo surge em função da pessoa acreditar na separação, né? Na separação dela com o universo, na separação dela com o todo. E por isso que ela para, porque o ego, ela tem medo da morte, né? Tem medo de morrer e de perder a sua individualidade. E o professor Helicolta, ele fala todo o tempo, né? Que ninguém perde a sua individualidade. Apenas acrescenta mais informação, porque é isso que é a ferramenta. Além da iluminação, acrescenta mais informação. A informação que você quiser. Eu indiquei para muitas pessoas, muitas pessoas próximas a mim, a ferramenta, né? E algumas pessoas conseguiram. Eu fiquei bem feliz que continuam no mesmo processo. Mas outras pessoas não conseguiram porque sentiram dor. Porque quando a gente resiste à limpeza, a onda entra limpando, porque não pode, não tem como entrar informação enquanto não limpa os bloqueios e os traumas. Então, a onda entra limpando. E quando a pessoa resiste, causa dor mesmo. E eu falo isso porque eu senti muita dor no início. Muita dor. Quem me conhece, sabe, quem me acompanha aqui no canal, conhece um pouquinho da minha história, sabe que antes de eu me tornar coach, de trabalhar com desenvolvimento humano, eu passei por um processo de falência da minha empresa, de divórcio. E toda essa situação, essa condição externa alimentou uma dor muito grande em mim, que eu tive vontade de desistir da vida. E quando a ressonância entrou, seis, quatro anos depois, praticamente, essa sensação de separação e de vontade de desistir, ela surgiu com muita força. Por isso que eu falei logo aqui no início do vídeo. tem que estudar. Tem que entender o que é a ferramenta, entender que não é algo mágico, tem que estudar, ler, ouvir as aulas, porque senão para. Como eu falei agora, algumas pessoas que eu indiquei, as pessoas, no primeiro, no primeiro, primeira dor que a pessoa sentiu, a pessoa paralisou e parou, não quis, ficou com medo, se sentiu agredida, não é para mim, isso é o ego. Então, se tu estuda, se entende, se você persiste ali, você tem uma expansão maravilhosa de consciência. Só que para ter essa expansão, tem que permitir e ter o conhecimento. No meu caso, quando eu senti essa dor forte, quando eu senti uma dor muito forte no peito, uma vontade de desaparecer, eu senti naquele momento que a onda, que eu também estava resistindo, mas que a onda estava entrando ali com tudo, para limpar aquele bloqueio, aquela sensação e aquela separação. Então, naquele momento, eu me entreguei, eu me rendi, e nesse momento, quando a gente se entrega, se rende, para com o diálogo mental, para de conversar consigo mesmo, a onda entra, como diz o professor, é nanosegundo, acontece uma transformação. E depois, que eu passei por esse processo, dessa dor, que eu comentei aqui, que eu senti muito forte no peito, nunca mais. E eu percebo no meu dia a dia, assim, quando eu tento resistir a algumas situações, quando a reclamação interna, ela surge, é o meu ego, e aí eu estou resistindo algum processo de limpeza da onda. Então, sento para meditar, deixa essa consciência maravilhosa do Oxo vir, e deixa as coisas fluírem. Aprendi isso dentro do processo da ressonância. Não deu? Então, deixa fluir, não deixa acontecer, vamos ver o que vai se apresentar, e vou parar de resistir, e aí aparece uma situação melhor, as coisas fluem, porque quando não está fluindo, é porque não é para ir. Então, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem, e aí vai. Mas sempre, assim, tem que também ter em mente, assim, a ressonância não é um processo mágico, exige sim estudo, e por isso que algumas pessoas param no meio do caminho. Eu já vi vários depoimentos aqui no YouTube, de pessoas que pararam, porque não entenderam como é que funciona a ressonância, e talvez nem estivessem realmente estudando, porque tem que estudar, tem que estudar, tem que ler os livros, tem que expandir a consciência. Então, se a pessoa não quer estudar, a onda fica entrando, e fica batendo ali, fica batendo ali, e a pessoa só está perdendo tempo, porque a onda está batendo, até aqui um certo ponto ela vai. Mas a pessoa, se ela não estudar, se ela não entender como funciona tudo e o todo, ela não tem os ganhos que ela pode ter na vida dela. Então, tem que entender como é que funciona o universo, tem que entender o que é o todo, expandir a consciência. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar o link aqui, tá? Da ressonância, eu vou deixar o link do caminho das, da ressonância não, né? Do caminho das palestras, porque você tem que assistir as aulas, e lá tem toda a explicação que você precisa para entender o que é a ressonância. Eu estou tendo muitos ganhos, o meu intuito com a ressonância é a iluminação espiritual, é ter a clareza mental, é não me identificar mais com a minha mente, sentir o amor do todo, me sentir junto, né? Presente, conectado ao todo, então, acredito que eu estou no caminho, estou caminhando para isso. Vou fazer dois anos agora, como eu falei, em outubro, e depois eu faço outros vídeos aqui, contando para vocês o que eu tenho sentido aí com esse processo. Mas, no momento, hoje, eu me sinto alegre, me sinto em paz, tive bastante catarse, co-criei algumas coisas que eu não queria por questão de, realmente, de resistência e de uma reclamação interna grande, mas consegui ficar presente para isso e mudar a situação. Então, sempre se tornar presente para o que você está sentindo, e aí você cria aí uma nova realidade na sua vida. Então, é claro, né? Sempre tirando o pensamento mágico da mente, né? Porque, às vezes, as pessoas têm um pensamento mágico sobre as coisas e elas não querem dar o melhor delas, não querem estudar, não querem, enfim, expandir a consciência. E tem que expandir a consciência, tá? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre física quântica, mecânica quântica e tem outro vídeo, o primeiro vídeo que eu falei aqui da ressonância, se você quiser assistir também, contando um pouquinho aí também o que me fez e pra essa ferramenta maravilhosa. Por que que eu cheguei a... Como e por que eu cheguei a ter a ressonância? Vou deixar o link aqui embaixo também se você quiser assistir. Deixe aí o seu like no vídeo e o seu comentário. Quero saber se você conhece essa ferramenta, se você não conhece, se você tá no processo aí de busca de iluminação espiritual, deixa aí pra mim o seu comentário logo abaixo do vídeo. Tchau, tchau.